Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho o prazer de vos dar as boas-vindas a esta segunda sessão plenária Democratizar a Democracia. Quer dizer que é para mim um prazer enorme e uma honra enorme estar aqui a apresentar esta mesa com três convidados a quem muito agradeço por terem aceito o convite do Alice para estar aqui presentes. Três convidados que têm mantido uma relação já relativamente longa ou até bastante longa com o SES e com o Alice com diálogos que vêm sendo construídos ao longo de alguns anos e em particular desde que o projeto Alice começou em 2011. Temos uma pequena alteração nesta sessão. Sílvia Rivera Cusicanqui não vai poder estar presente porque houve um atraso com o visto e portanto se chegará apenas amanhã o que significa que vai fazer a apresentação apenas no sábado ao início da tarde. Neste sentido eu vou portanto introduzir os três convidados Juan Carlos Monedero, Leonardo Avritzer e Peter de Sousa. Rapidamente vou passar então a apresentar o primeiro dos oradores Juan Carlos Monedero que é escritor, politólogo, ativista e professor universitário. Juan Carlos Monedero é professor na Universidade Complutense de Madrid e é diretor do Departamento de Governo, Políticas Públicas e Cidadania Global do Instituto Complutense de Estudos Internacionais. Enquanto ativista é também conhecido, reconhecido pela sua proximidade com o movimento M15M. Entre as suas publicações mais recentes, destaco algumas dos dois últimos anos Dormíamos e Despertámos, L15M e La Reinvención de la Democracia e Curso Urgente de Política para a Gente Decente. A apresentação do Juan Carlos Monedero intitula-se Depois da Pós-Democracia, a Recuperação da Política. Um pequeno aviso antes de o Juan Carlos começar porque vamos ter apresentações em três línguas isto apenas para avisar quem precisar de ir buscar mais equipamentos de tradução porque vão acontecer em espanhol, a seguir em português e a última em inglês. Muito obrigado. Que luz mais mala. As ideias mais inteligentes que tenho se as he roubado a Boaventura de Sousa Santos assim que não vou falar em português porque assim se nota menos que sou um ladrão e quedo melhor. He ido cambiando sobre a marcha, mi conferencia e desde enero estamos en España en uma nova aventura política que está transformando de maneira radical o que é o sistema político español. Hace seis meses pusimos en marcha uma nova formação política que está transformando de raiz a política española. E acho que talvez seja mais interessante para este seminário que possam conhecer quase de primeira mão o que estamos fazendo. pois eu me considero um Boaventuriano e, portanto, que um Boaventuriano tenha posto em marcha uma aventura política que conseguiu, em seis meses, que abdique o rei de España que limita o principal dirigente do partido da oposição e que se limpie uma boa parte da política española eu acho que merece ser contado. Minha linha interpretativa parte, como disse Boaventuriano, de um pesimismo esperançado, em meu caso. Acho que há grietas no muro, mas acho que ainda há muito muro. Me gusta uma pintada, um grafite que vi uma vez que dizia que o Estado antes te matava e agora não te deixa viver, que me parecia que era um excelente resumo do pensamento de Foucault. De alguma maneira, creo que essa ideia o que implica é que, mais que em quase qualquer outro lugar, em momento, perdão, de a história, o gendarme o temos em cabeça. Quando falava Boaventuriano esta manhã da servidumbre voluntária, algo que eu utilizo muito, sempre penso que a rutina ou a rutinização se ha convertido no mundo occidental em uma política de Estado. Creo que há uma voluntade política de rutinizar. E isso nos leva a uma ideia que sim que quero señalar, que é o que fazemos com as maiorias silenciosas de nossos países. Eu acho que há quatro razões para entender por que há maiorias silenciosas. A primeira é a mercantilização do mundo. Nunca na história da humanidade há habido tantas coisas convertidas em mercancías. A vivenda, o alimento, o vestido, mas também o conhecimento, a cultura, o sexo. Prácticamente tudo se ha convertido em uma mercancía. E isso nos leva a uma situação peculiar. E é que podemos comprarlo todo, convertirnos em loucos, que pensamos que tudo está a nosso alcance se podemos comprar, mas também a certeza de que também podem fazer isso com nós. Isso é o que faz a expressão que utilizo muito que, na nossa época, os canais estén envalentonados e a gente decente ande perpleja. A mercantilização do mundo gera medo e alimenta a existência dessas maiorias silenciosas porque têm medo. O segundo rasgo é a precarização laboral. Basta um pequeno erro ou um golpe de mala suerte para regresar à casinha de salida. Portanto, não é extraño também que tenha um profundo medo e esse medo vinculado à precarização laboral também alimenta a maioria silenciosa. O terceiro rasgo é a desconexão. É curioso que na sociedade da informação, na sociedade das comunicações, estemos profundamente desconectados. Seguramente também por o nível de urbanização da vida. É a dizer, que ao viver em cidades, as cidades alimentam essa desconexão, não somente entre nós, mas também com a natureza, que é também o que explica as dificuldades para encontrar soluções ecológicas nas nossas grandes cidades, porque todos sabemos que tem que fazer algo, mas não encontramos a necessidade de que seamos nós, pois não somos conscientes de onde vêm os recursos e onde vão nossos desechos. Como digo aos meus alunos, nas cidades terminamos pensando que a leite vem do tetrabric. A cuarta razão que alimenta a maioria silenciosa junto a a mercantilização, a precarização e a desconexão é a repressão. Há muitos estudos que analizam o direito penal do inimigo, é a dizer, um incremento radical da repressão que, inclusive, pone em questão a existência do que chamamos como estado de direito. Como quero contarles, les he dito sobre a marcha, o que estamos fazendo na España, dou por explicado e me sumo aos argumentos de Boaventura esta mañana sobre o diagnóstico de nossa situação. Quizás solamente plantearía que llevamos 40 anos bajo unha hegemonía neoliberal e que creo que, prácticamente, todas as sociedades se han feito neoliberales. Todas. Creo que o pensamento crítico tirou a toalla. Creo que o pensamento crítico se rindió e creo que fórmulas como a da terceira vía, fórmulas como a de postdemocracia, casi cualquier fórmula con a cual hemos intentado salir de esa trampa neoliberal non eran sino formas máis ou menos elegantes de la derrota. Hay que entender que o pensamento conservador comprou o diagnóstico da crisis nos anos 70, pero unha vez que comprou o diagnóstico cambiou a terapia. Creo que é moi relevante recordar que nos anos 70 o grueso da ciência social falaba de crisis de legitimidade dos sistemas capitalistas, Klaus Hoffe, Habermas, James O'Connor, unha parte importante da ciência política estaba señalando as insuficiencias do sistema, pero reaccionou o establishment e en vez de falar de unha crisis de legitimidade, é a dizer, en vez de señalar que os gobernantes eran ilegítimos, nos dijo que había unha crisis de gobernabilidade, é a dizer, que o problema non eran os gobernantes ilegítimos, sino a gente que estaba ingobernable. Claro, cando unha entende que detrás de esa palabra gobernabilidade viene a palavra gobernanza, unha se extraña que durante tanto tempo incluso pensamiento supuestamente progresista utilizara a palavra gobernanza como algo que podía ser rescatado de alguna forma para posiciones emancipadoras. Decía en la ponencia inicial que quería discutir con la idea de post-democracia. Solamente señalo que la idea de post-democracia me parece profundamente errónea. Creo que la idea de post-democracia popularizada por algunos autores como Colin Crouch quieren regresar a un pasado feliz. Creo que como nos ocurre siempre aquello que perdemos lo embellecemos en la memoria y ese discurso de una social-democracia que quiere regresar a un pasado luminoso que era ignorar que hablaban de clientes en vez de ciudadanos que hablaban de modernización como una idea de estandarización de nuestras sociedades que hablaban de racionalización empresarial para justificar indirectamente que lo público no funcionaba hablaban de la idea de consenso para de alguna manera preparar el fin de la historia que después pondría en marcha el pensamiento más estrictamente conservador hablaban de las virtudes de lo privado hablaban como contaba esta mañana Boaventura de los derechos humanos como si fuera una categoría incuestionable o nos hablaban de la idea de desarrollo el problema real que yo quería plantearles y que digo solamente anuncio es que entendemos mucho mejor los problemas de nuestras sociedades si en vez de hablar de post-democracia hablamos de post-política es decir entender que ha habido un intento de dar por finalizada la política solamente les anuncio yo siempre cuento también a mis alumnos que le preguntaron a Miguel de un amuno un escritor cree usted que existe Dios y él dijo diga usted que entiende por creer por existir y por Dios y entonces le contesto la idea es que a menudo utilizamos conceptos que no estamos definiendo yo solamente les planteo que tenemos que definir cuál es la esencia de lo político yo siempre cuento que le tienes que quitar a una sociedad para que la economía no haga falta es evidente que le tienes que quitar la escasez si no hubiera escasez no haría falta economía si hacemos esa misma pregunta a una sociedad que hay que quitarle para que no haga falta la política es evidente que la respuesta es que lo que tienes que quitarle es el conflicto en una sociedad donde no haya conflicto no haría falta la política pero cuidado hay que sacar las conclusiones correctas el que tú establezcas que la escasez es la esencia de la economía no significa que la economía sea una creadora de escasez sino que tiene que gestionar la escasez de la misma manera el que tú definas que el conflicto es la esencia de lo político no significa que tengas que generar conflictos sino que significa que tienes que gestionarlo en una lectura de Carl Smith con su realismo acertó al plantear que la esencia del begrif des politischen que decía el concepto de lo político es el conflicto y aunque fuera un nazi era muy realista y por tanto no tiremos al niño con el agua sucia y entendamos que si hablamos de política tenemos que hablar ya digo de conflicto decía los anarquistas del siglo XIX que si me argumentas con Dios seguramente es que me quieres mentir y si me dices que ya no hay política seguramente ocurre lo mismo que me estás engañando fíjense que hablar de pospolítica nos ayuda a entender cuáles son los rasgos problemáticos que están detrás de esta voluntad de algunos de no hablar de política y ahí nos va a aparecer la financiarización de la economía las desregulaciones la tecnificación de lo social es decir son los técnicos los que se encargan de los problemas no son decisiones políticas sino que son decisiones técnicas y de la misma manera en la línea de Foucault donde todos tenemos que ser empresarios de nosotros mismos es decir pensarnos en términos individuales y en competencia unos de los otros fíjense que también que si hablamos de pospolítica nos va a aparecer lo que algunos autores llaman Katschimeyer la cartelización de los partidos políticos es decir como los partidos políticos se han convertido de alguna manera en empresas muy alejadas de la ciudadanía convertidas ya digo en empresas de sí mismos había que añadir la saturación audiovisual y también la saturación del entretenimiento hombre yo no sé que habrá causado más conmoción en Brasil si el 1-7 famoso del partido o otro tipo de realidades sociales yo siempre digo que en España da más miedo un contenedor de basura ardiendo que el que la policía por ejemplo mate a un joven con una bala de goma hay que tener cuidado porque determinada construcción audiovisual del entretenimiento nos despista demasiado de los problemas hablar de pospolítica nos ayuda a hablar de consumismo de capitalismo popular de un estado de excepción permanente o del paso de la democracia liberal al liberalismo democrático todo esto de la pospolítica lo ha resumido muy bien Boaventura hablando del fascismo social es decir sociedades formalmente democráticas pero en la realidad sometidas a una exclusión brutal que nos impiden entenderlas como realmente democráticas bueno al corazón de lo que quería contarles nuevo miren la desafección que experimentamos en el mundo europeo respecto de la política creo que tenemos que entenderla como una oportunidad mientras que el pensamiento tradicional incluido el pensamiento socialdemócrata esa desafección la está analizando como un peligro están analizando que este alejamiento de la ciudadanía respecto de la política es algo a revertir cuando lo que estamos planteando algunos es que no que hay que aprovechar esa desafección para analizarla en sus causas y poder revertir no las causas de la desafección sino realmente el sistema que es lo que realmente está detrás vengo a ofrecerles un elogio de la ingobernabilidad un elogio de la ingobernabilidad que es la única manera de plantear algún tipo de respuesta a la pérdida de los bienes comunes que en nuestras constituciones se expresaban en la fórmula Estado Nacional Estado Social Estado Democrático y Estado de Derecho es decir que una ingobernabilidad generar la ingobernabilidad ante la pérdida de democracia política de redistribución de la renta de división de poderes e imperio de la ley y también de la consecución de identidades pero cuidado con una cosa la desafección también está en disputa en el ámbito europeo la desafección hemos visto que en muchos lugares se traduce en un incremento del voto hacia los partidos de la extrema derecha algo se hace mal cuando al final partidos que no cuestionan nunca nunca el sistema capitalista que es al fin y al cabo el que genera todas estas víctimas del sistema al final son partidos que nunca cuestionan realmente el sistema los que pueden recoger el resultado ya digo de ese alejamiento de la política esta desafección que ya digo está en disputa nos lleva a entender que hay un número creciente de gente en nuestras sociedades que critican el resultado final de nuestras democracias pero ya no critican la falta de legitimidad de nuestros sistemas dicho de otra manera hay un número creciente de gente que critica los excesos del sistema o lo que leen como excesos del sistema pero no critica el sistema en sí hay dos películas que si tuviéramos tiempo me encantaría que las discutiéramos que son el último Batman y el último James Bond que son dos ejemplos absolutamente nítidos de neoliberalismo Batman siempre viene a salvarnos porque el pueblo nunca está preparado para conocer la verdad y de alguna manera Batman reconoce los errores del sistema pero no sé si ustedes han reparado los que hayan visto la película que el enemigo de James Bond es Occupy Wall Street es decir que James Bond va a pelear no perdón James Bond va a pelear contra los papeles de Wikileaks mientras que Batman va a pelear contra Occupy Wall Street la idea de fondo es que no estamos preparados para saber la verdad y al final tienen que venir superhéroes siempre eso sí ayudados o de los servicios secretos o de la policía a solventar nuestros problemas en las dos películas hay un reconocimiento de los excesos del sistema pero ese mismo reconocimiento de los excesos del sistema es utilizado tanto por James Bond como por Batman para decir vale reconocemos que nos hemos equivocado pero no puede venir ningún antisistema a solventar nuestros problemas esta desafección de la política cuidado que es otro de los elementos y creo que este es un buen foro para discutirlo genera también mucha nostalgia nostalgia hay una tentación de la melancolía y una tentación de la nostalgia como si en el pasado a menudo encontráramos una Arcadia que debiéramos decir cuando tuvo lugar porque algunos miramos hacia atrás y nunca la encontramos hay un pecado de lesa democracia en todo esto y que creo que puede resumir el corazón tanto del diagnóstico como de la terapia y es el problema de delegar la política la delegación de la política es un problema yo cuento en España para que entiendan que cuando alguien un vecino en una casa de vecinos se niega a ser el presidente de la comunidad porque dice que aburrido cuantas complicaciones bueno pues esa delegación de la política en apenas una manzana ni en una manzana en un edificio imagínense ustedes que esa delegación cuando vamos incrementándola también va incrementando nuestra indefensión va incrementando nuestra nuestra pérdida de la posibilidad de gestionar los asuntos colectivos la idea es que tenemos que reconducir la desafección y para reconducir la desafección desembocamos en lo que he decidido a lo largo de esta tarde que iba a contarles que era lo que llamo la política indignada es decir la política que tiene que ver con este movimiento de indignación que creo que tiene características propias que si no las analizamos bien creo que corremos el riesgo de que esta desafección se quede en agua de borraja si ustedes recuerdan el famoso eslogan argentino que se vayan todos y al final se traducía en que pues que vengan los de siempre recuerden ustedes que en aquellas elecciones Menem sacó mayoría lo que pasa es que la segunda vuelta se retiró pero pero fue el que las ganó en la primera vuelta el corazón de la política indignada es politizar a la sociedad politizar contra quién es decir inyectar conflicto contra quién bueno por un lado contra el determinismo tecnológico es decir contra contra ese esperar que la tecnología nos solvente los problemas también contra la tutela de los expertos tenemos que entender que los problemas si son políticos los resuelven los pueblos pero si son técnicos nos los tienen que resolver los expertos y politizar ya digo contra el determinismo tecnológico contra la tutela de los expertos y también y también contra el monopolio de los partidos los sociólogos tenemos la mala costumbre de hacer muchas taxonomías ¿no? y al final siempre cuando queremos hacer taxonomías sobre cualquier cosa cuando sabemos de un país decimos ya pero el país del que yo sé queda fuera y necesita una categoría diferente con lo cual las taxonomías creo que no sirven del todo quizá como mucho como comparación ¿no? para entendernos no con sus respuestas sino con sus preguntas fíjense que la política indignada ha llegado a muchos lugares del mundo y es verdad que compararlas es complicado pero política indignada hemos visto en el norte de África hemos visto inicialmente en Ucrania hemos visto en buenos lugares de Europa lo que pasa es que sí que es cierto que cuando interviene la OTAN de repente desaparece todo tipo de posibilidad de aprender esa complejidad y al final todo se enreda la política indignada tiene un sujeto transversal frente al sujeto tradicional algo que también hemos aprendido nosotros por ejemplo de América Latina y también hemos visto que inicialmente esta política indignada se caracterizaba por tres rasgos que inicialmente eran su beneficio y luego han sido su problema que eran carecer de liderazgo carecer de estructuras y carecer de programa déjenme enunciarle porque ya me he comido el tiempo y no he contado nada algunos rasgos de esta política indignada que no viene de la nada si hubiera tiempo me gustaría contarles cuál ha sido la evolución que nos ha llevado a algunos a montar esta formación política que insisto está transformando la cuarta economía del euro que es España generando una profunda preocupación que ha llegado hasta Europa algunos rasgos que se los menciono primero hemos partido de un diagnóstico diferente de lo que significa el agotamiento del modelo neoliberal en la línea de lo que planteaba Boaventura del fascismo social y del agotamiento de los consensos de posguerra pero cuidado hemos entendido que los indignados no impugnan el conjunto del sistema fíjese ustedes que esto va a permitir el no impugnar el conjunto del sistema nos va a permitir primero una nueva socialización es decir gente que no le ofrece eso todo o nada sino que con que algo no le funcione puede incorporarse a esa desafección canalizada para superar el sistema pero si tú les obligas a comulgar con las ruedas del molino de todo o nada se alejarían y en segundo lugar esto y es una conclusión de lo primero esta no impugnación del conjunto del sistema nos permite construir mayorías ¿saben por qué? porque las cinco monoculturas de las que habla Boaventura hay mucha gente que estando en la parte subordinada la leen como que está en la parte dominante de manera que al final es muy problemático que alguien esté siendo local improductivo retrasado y en cambio crea que está en la marcha de la historia esta gente que incorpora la indignación difusa tiene un inconformismo difuso igualmente fíjese que no están socializadas en las pautas ni de la guerra fría ni de ninguna guerra y eso fíjense ustedes que es muy relevante ¿saben por qué? porque esta no impugnación del conjunto y esta no socialización en la guerra permite romper con algunas cosas que los partidos tradicionales de la izquierda no podían romper por ejemplo la plataforma de afectados por la hipoteca que es un movimiento que nace del 15M del movimiento de los indignados una buena parte de los intentos de frenar desahucios de gente que es juntarnos en la calle muchas personas para impedir un desahucio a menudo son personas que no son españoles fíjese que eso rompe la línea bisal de la que habla Boaventura y resulta que de repente fíjense ustedes con una menor ideología con un menor compromiso teórico con una menor formación política tradicional resulta que haces cosas que la izquierda tradicional tenía problemas para hacer como es situarte en el otro lado de la línea bisal y entender que el problema de un ecuatoriano o de un marroquí que pierde su vivienda es igual que tu problema hay una incorporación de las nuevas tecnologías en la política indignada somos hackers no somos luditas es decir no rompemos las máquinas porque generen desempleo sino que nos hacemos con las máquinas para intentar desbordar el sistema fíjese que los que el sistema ha señalado como sus canallas son nuestros héroes y el sistema dice cuidado que hay un violador peligroso nosotros decimos no Julian Assange es nuestro héroe porque ha revolucionado la información con los papeles de Wikileaks cuidado que hay un transexual desequilibrado y nosotros decimos no está Christy Manning el soldado antiguamente Bradley Manning que se la jugó para hacernos conocer toda esa información que señalaba esa condición imperial de los Estados Unidos cuidado que hay un soplón que hay un chivato que hay un traidor decimos no hay un héroe que es Leonard Snowden que nos ha contado como Estados Unidos espiaba a todo el mundo incluidos a sus supuestos amigos hablaba esta mañana Buaventura de ocupar los conceptos bueno pues nosotros hemos entendido que para ocupar los conceptos hay que ocuparlos en las redes sociales tercer elemento ya me callo en cuanto me digáis me queda poco solo la mitad un elemento otro elemento muy importante es que nos hemos inventado o nos estamos inventando una nueva y potente narrativa hay muchas discusiones en España que dicen es que sois muy frívolos es que sois sois poco profundos es que no sois serios y uno se da cuenta de que una persona que se disfraza de Harry Potter tiene más fuerza en una manifestación que alguien que reivindica al arrote armé fracción es decir que esa nueva narrativa ya digo que incorpora por ejemplo los imaginarios de Hollywood y los revierte tiene más fuerza para la transformación que esa gente que ya digo recupera aquella expresión de Bertolt Brecht de los tiempos sombríos y de esa gente que como estaba haciendo la revolución nos exigía que entendiéramos que se les había enronquecido la voz fíjese que esta novedosa y potente narrativa la resumió un filósofo que tenemos en España el roto cuando dijo a raíz del 15M los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron es decir que esa nueva narrativa juvenil hizo que de inmediato todos los partidos envejecieran hasta el punto de que ahora mismo por ejemplo nosotros miramos a la izquierda con cierta conmiseración porque entendemos que el tiempo los está dejando arrumbando y no están entendiendo absolutamente nada hay que asumir igualmente nuestras debilidades una cosa que hemos hecho nosotros en nuestro movimiento es asumir nuestras debilidades y eso saben a qué nos lleva nos lleva a tener que engañar a nuestro opresor por ejemplo una parte importante de nuestra formación ha tenido espacio en las televisiones comerciales una parte importante de nuestro hacernos conocer de impugnar la política española es porque nos hemos colado en las televisiones privadas y por qué nos hemos colado pues nos hemos colado porque sabíamos que éramos muy débiles y teníamos que de alguna manera meternos en ese tren que le pusieron los alemanes a Lenin para ir a Finlandia y ese tren eran las televisiones públicas y aquí hay una discusión BOA que te haría gracia dentro del propio movimiento que es la clau frente a BOAventura esta discusión es que algunos dentro del movimiento entienden la idea de significante vacío como una mera estrategia electoral no somos nada no tenemos contenido y por tanto todo cabe y pueden venir todos y otros los que somos BOAventurianos decimos que no y esta mañana lo ha resumido BOA muy bien cuidado porque si quieres parecerte a tu enemigo vas a terminar siendo tú el peor enemigo de ti mismo por tanto tenemos esa tensión entre utilizar las armas del enemigo pero ser cuidadosos porque somos conscientes de que si queremos tener su éxito al final es porque a lo mejor ya nos parecemos demasiado a ellos otro elemento que hemos incorporado y que eso es un aprendizaje de América Latina y esa insistencia de BOAventura de aprender del sur aprender del sur aprender del sur hemos recuperado lo sentimental hemos recuperado lo sentimental pero lo sentimental no es lo irracional lo sentimental es esa capacidad de entender cosas de una manera diferente a la de la racionalidad instrumental de la modernidad europea como rompemos el sentido común a gritos a golpes a voces poniendo bombas el sentido común es mucho más fácil romperlo a través de esa sentimentalidad y eso es lo que nos va a permitir esa apelación a lo sentimental ponernos al lado de los oprimidos y ese ponerte al lado de los oprimidos es el que te va a permitir romper esa línea avisal nunca lo discutimos hace un año en una universidad de los movimientos sociales nunca vamos a poder pagar el precio infligido al pueblo africano al pueblo negro nunca vamos a poder pagar el dolor infligido a las mujeres pero si nos quedamos clavados en esa imposibilidad de pagar esa deuda nunca avanzaremos a mí me da mucha alegría ya digo que esta recuperación de lo sentimental que nos permite ponernos al lado de los oprimidos nos permite ir un poquito más allá y salir de esas trampas nosotros hemos decidido en España montar círculos no montar asambleas tradicionales de partidos sino montar círculos donde cualquier persona puede montar su propio círculo y el círculo es ese espacio donde tú le miras a los ojos a la gente y le escuchas y para liberarnos de las trampas de los partidos hemos decidido que en los círculos no se vota a nadie no se elija a nada porque hemos aprendido porque venimos de esa tradición que en los partidos políticos el 80% del tiempo lo pierdes discutiendo con los tuyos y siempre discutes entre familias por el reparto de los cargos todo esto nos ha permitido y termino de verdad construir una nueva comunidad imaginada está en construcción pero esa comunidad imaginada algo que yo creo que nos lo ha robado Boa como yo he dicho antes de que llegara a Rasboa que no iba a hablar en portugués porque en portugués se nota más que todo lo que digo inteligente te lo he robado a ti entonces por eso hablo en español pero Boa también de vez en cuando nos roba cosas llevamos cinco meses diciendo que el miedo tenía que cambiar de bando el miedo tiene que cambiar de bando llevamos muchos meses más de cinco contando esta idea y cuando el miedo cambia de bando implica que los poderosos empiezan a preocuparse hemos contado y perdón por alargarme hemos hecho una cosa que ojalá podamos debatirla en algún momento que es volver a reunir las tres almas de la emancipación separadas durante el siglo XIX y el XX hemos vuelto a poner en diálogo a reformismo a revolución y a rebeldía y las tres de alguna manera han tenido que prestarse sus cosas y eso también nos ha permitido incorporar por ejemplo algo incomprensible en la política española que es recuperar el humor en la política termino de verdad la política indigna es un recurso retórico no pero termino de verdad estamos armando una formación política que reúna lo que yo creo que son los dos vectores esenciales para construir una política alternativa que es un vector experimental como también dice Boa pero también un vector representativo creo que el vector experimental no va a funcionar sin el vector representativo sin el vector representativo creo que luego si quieren lo discutimos pero sin el vector representativo creo que condenamos al sector experimental a la inoperatividad tradicional del asamblearismo y hay tres asuntos que siempre se los atacamos al capitalismo y que también son rehenes en el asamblearismo puro de construir cuestiones negativas como son la erosión de la motivación la erosión de la responsabilidad y la erosión igualmente de la eficiencia creo que tenemos que ser capaces y eso que dice también Boa siempre de que los asuntos que nos interesan están subteorizados cómo funciona realmente esta relación entre la condición representativa y la condición participativa y experimental no tenemos no tenemos ni idea fíjense que tenemos que traducir una de las cosas que tenemos clarísima es que es que tenemos que explicar cómo desde las peleas locales se asciende a discusiones que competan a toda la sociedad que impliquen nuevos niveles de politización y que impliquen a la sociedad en su conjunto y la única posibilidad es poner en marcha procesos de traducción que sirvan para algo yo estoy convencido que los planteamientos de Buaventura de Sousa Santos no sirven para ganar el poder en Europa pero son esenciales para no terminar convertido en tu propio enemigo la última vez que se asustó Europa la última vez que se asustó Europa fue cuando Siriza en Grecia estuvo a punto de ganar las elecciones y es curioso que despreciamos lo institucional despreciamos porque lo institucional mata lo político despreciamos todo lo que tiene que ver con las elecciones pero lo que realmente asusta al poder al fin y al cabo es cuando locos como nosotros los que estamos aquí en esta sala podemos ganar unas unas elecciones pero no se nos escapa que el mundo del Estado es un mundo perverso yo lo he vivido en Venezuela te termina devorando si tú no tienes las vacunas bien dispuestas de los revocatorios de mandatos de ciudadanía consciente y con herramientas el aparato del Estado te termina devorando por eso nosotros hemos empezado procesos de formación por eso nosotros hemos puesto en marcha una tertulia política en una televisión alternativa que se ha convertido también en un fenómeno en España por eso hemos puesto en marcha en algunos diarios espacio público que son niveles de debate donde invitamos a los expertos para discutir todas estas cosas y vamos invitando a la ciudadanía a un proceso constituyente porque estamos convencidos de que la única manera de que la gente aprehenda las cosas es discutiéndolas es posible que nos equivoquemos que nos equivoquemos con esto que estamos haciendo pero hay boa aventura una cosa que él sabe muy claro que si nos equivocamos nos vamos a equivocar de manera diferente gracias muchas gracias la diversidad de países y continentes también que está asociada que está asociada a Alice viene del Brasil Leonardo Avritzer es profesor de Ciencia Política na Universidad de Minas Gerais vai trazer a presentación que es a participación democrática no Brasil del empoderamiento democratizante al conflito en torno de infraestructura y de las políticas urbanas buenas tardes boa tarde a todos em primeiro lugar eu queria agradecer ao professor Boaventura o convite para estar mais uma vez aqui no Centro de Estudos Sociais na Universidade de Coimbra Também queria agradecer ao Projeto Alice e dizer que o Projeto Alice na minha opinião é um dos projetos mais interessantes que existe na Europa em curso hoje e entre os mais interessantes o único que estabelece relações horizontais com os intelectuais do Sul Em terceiro lugar queria dizer que a minha relação com o tema da democracia participativa é uma relação que foi sendo construída aqui no SES na Universidade de Coimbra onde eu tive o prazer de participar da primeira edição da edição do projeto Reinventando a Emancipação Social e que boa parte dessas reflexões tem sido desenvolvidas desde então meu ponto de partida para discutir a democracia é de que é pensar a trajetória da democracia tanto no norte quanto no sul nós sabemos que a teoria democrática tanto a convencional a tradicional muito comentada aqui mas também mas também eu diria muitos veios da chamada teoria crítica elas na verdade se inspiram nos países do norte para pensar a democracia diversos qualquer pessoa que sair daqui pegar um dicionário de política um dicionário de democracia um manual desses hoje tão em voga nas principais universidades do mundo vai ler nele que as democracias são consolidadas no norte mas as democracias do sul elas são frágeis instáveis improváveis e até mesmo autores do campo da teoria crítica como por exemplo Barrington Moore vai dizer que a Índia é uma democracia improvável ou Libra vai dizer a democracia na Índia é tão improvável que eu tenho que escrever um artigo para mostrar porque que ela existe ou o David Held que vai nos dizer que é o mais progressista desse campo ele vai dizer nem tudo que a democracia criou é europeu é europeu e essa vão dizer é a concessão máxima da teoria crítica em relação ou de uma certa teoria crítica em relação às democracias do sul o meu trabalho ao longo das últimas décadas tem sido exatamente questionar esse pressuposto tentar mostrar principalmente que o Brasil mas não só o Brasil que as as novas democracias da América Latina elas não só tem frequentemente funcionado muito bem ou mesmo melhor do que as democracias do norte mas que existe uma contribuição fundamental dessas democracias para a teoria democrática em geral contribuição essa que ainda não foi feita e que precisa ser pensada nessa apresentação aqui hoje eu vou falar mais sobre a democracia brasileira vou falar um pouco sobre a participação no Brasil e vou dividir a minha apresentação em duas partes uma que provavelmente quase todos vocês se não todos vocês já ouviram que é sobre a ascensão de processos participativos no Brasil ligados ao orçamento participativo a conselhos a muitas outras formas de participação mas uma segunda que eu vou tentar aprofundar nessa minha apresentação aqui hoje onde eu vou tentar mostrar que existem também fortes limites para a participação no Brasil da maneira como ela está estruturada e de que a participação precisa ser fortemente reordenada se o Brasil quiser de fato dar uma contribuição para uma prática participativa diferente daquela que tem existido até hoje eu tenho um powerpoint que eu vou mostrar só algumas partes dele e discutir só algumas partes então na relação a primeira parte dele pode passar por favor pode passar também pode ficar aí então o meu ponto de partida é de que o Brasil nas últimas décadas ele se tornou um país fortemente participativo nós sabemos disso existe muita teoria sobre isso e gostaria aqui de chamar a atenção de que o primeiro que chamou a atenção em relação a novas práticas participativas no Brasil foi o professor Goventura de Souza Santos que escreveu o primeiro artigo publicado fora do Brasil sobre orçamento participativo então orçamentos participativos que hoje são mais de 200 conselhos de políticas que derivaram da constituição de 1988 e que hoje são mais de 10 mil planos diretores municipais que exigem audiências públicas para o planejamento das cidades e que hoje são mais de mil conferências nacionais que só no governo Lula foram 74 da qual segundo levantamento que nós fizemos na UFMG participaram 6 milhões de pessoas então pode passar todas essas formas de participação elas foram muito importantes para na verdade o Brasil não só se tornar democrático mas na verdade o Brasil praticar uma forma de democracia que nós chamamos então de alta intensidade ou seja uma forma de democracia na qual decisões importantes sobre orçamento sobre políticas de saúde sobre políticas de assistência social sobre políticas de desenvolvimento urbano foram sendo tomadas paulatinamente nas grandes cidades brasileiras com uma forte participação dos atores sociais esse momento que eu identifico o seu surgimento em 1990 ele se nacionaliza com a chegada do Partido dos Trabalhadores com a eleição do presidente Lula para a presidência do Brasil pode passar esse aí então aqui a gente vê nesse primeiro slide a expansão do orçamento participativo no Brasil até 2004 pode passar outro então ficamos até aqui com a chegada do presidente Lula a presidência do Brasil houve na minha opinião uma tentativa assim importante mas com fortes limites os quais eu vou mencionar a seguir de estender a participação no nível nacional como por exemplo conselhos nacionais na primeira gestão do presidente Lula elas foram eles dobraram eles passaram de 31 para 60 ou quase dobraram a secretaria geral passou a atuar também com as organizações da sociedade civil e principalmente foram criadas as conferências nacionais e as conferências nacionais tem duas grandes características que eu gostaria de mostrar em alguns slides aqui em primeiro lugar que elas reforçam movimentos fortes da democratização brasileira que existiam na área de políticas públicas especialmente políticas sociais mas que elas também renovam de certa forma os atores sociais que estão participando vou voltar a isso vou falar um pouco sobre as conferências de junho também mas essa é uma das questões mais importantes que estão colocadas no Brasil hoje o Brasil hoje tem diferentes grupos que na verdade reivindicam participação e tem um processo de participação institucionalizada que na verdade ele incorpora fundamentalmente um só grupo então por exemplo se a gente olhar idade média dos participantes do orçamento participativo no Brasil ela é acima de 40 anos idade média dos participantes das conferências nacionais ela é também acima de 40 anos então o próximo aqui então para a gente ver não volta acho que são dois passou o anterior tá então ainda vou chegar lá então vou mostrar esse dado aqui um pouco adiante então só dizer que então a nacionalização da participação social no Brasil na verdade ela se dá com limites e os limites são a participação existe naqueles mesmos locais praticamente que ela existia no nível local e ao mesmo tempo que essa participação é levada para o nível nacional existe também um forte descenso da participação no nível local que se inicia eu identifico no ano de 2004 né então aqui vou mostrar um dado sobre o orçamento participativo de Belo Horizonte e por esse dado vocês podem ver que os recursos alocados no orçamento participativo em Belo Horizonte a partir de valores de 2008 os recursos alocados em 1999 e 2000 eram quase 60% superiores aqueles que são alocados hoje pode passar o próximo é não esse aqui pode passar aqui também a gente vê uma coisa importante né que eu também vou mencionar muito rapidamente que é que a partir de 2004 as experiências de participação local no Brasil especialmente aquelas ligadas ao partido dos trabalhadores elas na verdade são é diminuída a quantidade de recursos que é aplicado nessas políticas e ao mesmo tempo elas se tornam fortemente opcionais né então na verdade hoje né a gente identifica que talvez metade das gestões do partido dos trabalhadores é faça orçamento participativo é próximo tá e por último em relação às conferências nacionais o que a gente pode dizer é que elas mobilizam fortemente determinados setores da sociedade brasileira mas que parte das suas decisões são implementadas parte das suas decisões não são implementadas né então o ponto central que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês é de que na verdade nós temos no Brasil fortes limites pode passar o próximo pode passar o próximo também pode passar o próximo também tá então foi canes então o que eu gostaria de trabalhar com vocês é que nós temos no Brasil fortes limites aos processos de participação social desde 2004 eu identifico na verdade quatro grandes limites o primeiro grande limite é a participação especialmente o orçamento participativo perde a sua influência nas administrações locais segundo grande limite a participação ela vai ao nível nacional mas no nível nacional ela se localiza apenas nas áreas de políticas sociais mas não na área de infraestrutura esse gráfico que eu tenho aqui ele é uma pesquisa que o IPEA fez com os 131 principais 140 principais gerentes de programas do governo federal e o IPEA fez uma pergunta para esses gerentes na gestão do seu programa você utiliza ou não o processo de participação e a gente vê a resposta aqui que é que na área de políticas sociais em torno de 71 dos 140 então mais ou menos 50% dos gestores utiliza a participação mas na área de direitos e na área de infraestrutura é em torno de 10% ou menos então esse é o segundo ou esse talvez seja aquilo que eu na verdade identifico como o limite fundamental da participação social no Brasil hoje ou seja a participação ela é mais débil no nível local e ela não existe na área da infraestrutura eu identifico também um terceiro importante limite da participação no Brasil que é a relação entre processos participativos governo federal participação institucionalizada e populações tradicionais populações tradicionais e meio ambiente não vou voltar aqui ao que foi falado pelo César em relação a Belo Monte no qual eu fundamentalmente concordo mas gostaria de chamar atenção para duas questões que são muito importantes em relação a Belo Monte e que colocam problemas para os processos de participação no Brasil em primeiro lugar quem fez as audiências públicas de Belo Monte quem fez as audiências públicas de Belo Monte foi a Eletronorte a Companhia de Energia Elétrica da região Norte do país não foi a Secretaria Geral da Presidência que é quem trabalha com participação não foi nem ao menos o Ibama foi na verdade a Eletronorte e como é que nessas e a Eletronorte fez como é sabido quatro audiências públicas relativas à construção de Belo Monte e em uma delas ela chamou de Altamira ela chamou a população indígena e ela na verdade chamou a população indígena contrariano isso foi colocado aqui já anteriormente mas eu queria também ressaltar esse ponto ela chamou a população indígena contrariano a ideia da consulta exclusiva então na audiência de Altamira que tinha mil pessoas existiram ou estavam presentes 250 indígenas que na verdade era uma minoria da audiência que decidiu pela pela legalidade da construção então isso coloca uma segunda questão que parece bastante importante no Brasil hoje que é o Brasil mesmo com o decreto 8243 se eu tiver algum tempo eu vou tentar falar alguma coisa sobre ele o Brasil mesmo com o decreto 8243 não tem nenhuma política diferenciada em relação a participação das comunidades tradicionais e ao não tê-lo ele na verdade tem infringido os direitos das populações e esse é o terceiro limite importante das políticas participativas no Brasil o que me parece que está colocado em relação a participação no Brasil hoje é que a participação ela está envolvendo um conjunto de disjunções disjunção entre a população jovem e os que participam a disjunção entre o ambientalismo e a participação institucionalizada a disjunção entre a área de infraestrutura e a área de políticas sociais e a disjunção entre participação e comunidades tradicionais e eu vejo na verdade nessa disjunção a origem das manifestações de junho do ano passado pode passar aqui próximo as manifestações de junho de 2003 pode passar o próximo e essas manifestações de junho na verdade o que eu acho que elas colocam para a sociedade brasileira são duas questões em primeiro lugar elas colocam que existe um conjunto de setores que hoje estão excluídos e não é à toa que as manifestações começaram com a questão do passe livre o que eu tenho aqui é um quadro dos temas que circularam na internet no Brasil no dia 7 de junho de 2013 baseado em 1 milhão e 200 mil postagens na internet naquele dia e o tamanho vamos dizer dos temas está diretamente relacionado ao número de postagens então eu coloco duas questões aqui que são fundamentais em primeiro lugar que as manifestações de junho tem origem naqueles setores que estão excluídos das políticas participativas então aparece aqui o preço da passagem aparece a questão da democracia como as questões centrais mas eu coloco também a questão de que as manifestações de junho à medida em que elas se desenvolveram elas na verdade colocaram tanto a questão da antipolítica quanto a questão do antigoverno próximo é aqui não próximo próximo isso isso aqui é uma descrição dos temas que foram postados na internet no Brasil no dia 30 de junho de 2003 portanto 23 dias depois e a gente vê que existem quatro ou cinco primeiro existe claramente um processo de fragmentação de agendas em segundo lugar existe claramente um processo no qual as manifestações se tornaram ou antipolíticas ou antigoverno e ao mesmo tempo uma proliferação de agendas num conjunto de áreas sem um certo uma certa vão dizer hierarquia ou ordenação pode voltar o anterior o anterior quando a gente olha isso também foi tirado de um site esse também é um fenômeno extremamente interessante em geral quando a gente olha quem são os principais geradores de opinião na internet brasileira aparece sempre o Globo o Estado de São Paulo a Folha de São Paulo mas no dia 21 de junho portanto duas semanas depois de iniciada as manifestações a gente tinha uma lista completamente diferente onde Anonymous Brasil era o primeiro movimento contra a corrupção o segundo a educação é arma para mudar o mundo o sexto redesgoto de televisão antes da própria Rede Globo e o Estadão como talvez o órgão mais importante de imprensa apenas no oitavo lugar então eu vejo duas questões que apareceram aqui nas manifestações de junho e que colocam uma série de questões seja para a participação social seja para a participação institucionalizada no Brasil a primeira questão que eu vejo é houve nos últimos quatro anos um claro distanciamento entre o governo do Partido dos Trabalhadores e os atores que reivindicam a participação esse esse distanciamento ele talvez esteja até anterior mas anteriormente ele era seletivo e vamos dizer no no último governo governo da presidente Dilma ele se tornou mais claro essa esse hiato entre o governo e movimentos sociais que o governo de alguma maneira tentou diminuir nesse último ano no entanto ao mesmo tempo em que os movimentos sociais foram capazes de colocar uma forte agenda anti-governo nas ruas como disse o professor Rua Ventura no último espaço não controlado pelo mercado ou pelo capitalismo global esses mesmos movimentos claramente perderam em grande parte o controle da agenda que se manifestou nas ruas a partir da segunda ou da terceira semana do movimento então o que nós temos aqui hoje colocado para o Brasil são um conjunto de questões para se pensar a sobrevivência da participação e da participação social no Brasil eu acho que a primeira dessas questões é na verdade a questão de que a participação ela está insulada no governo federal ela está insulada em certos setores do governo federal e para ela na verdade sobreviver no governo federal com força ela precisa ser ampliada de alguma maneira o decreto lei 8243 veio fazer isso em segundo lugar existe a questão de que o governo como também o próprio Partido dos Trabalhadores não controla mais os atores sociais isso na verdade é positivo mas não foram não governo e movimentos sociais não foram capazes ainda no Brasil de criar uma agenda uma nova agenda positiva em relação a participação social e essa é uma questão que eu acho que está colocada para os próximos anos no Brasil em terceiro lugar existe uma relação entre participação e comunidades tradicionais que é fortemente problemática e que não está sendo trabalhada ou colocada pelo governo o que eu acho é que a sobrevivência da participação social no Brasil como uma forma contra-hegemônica de participação depende da solução desses três problemas ou seja nos próximos anos ou a participação vai se tornar uma participação fortemente institucionalizada mas incorporada vamos dizer a um projeto de democracia hegemônica ou então a participação para ela ser ampliada no Brasil ela vai ter que resolver os problemas que surgiram nesses últimos quatro anos e que se colocaram de forma exponencial na agenda em junho de 2013 certamente o Brasil é um país tentando voltar ao nosso tema da democracia e das relações sul-sul certamente o Brasil a democracia no Brasil a participação social no Brasil ela é fundamental para existir uma agenda de participação sul-sul mas na verdade essa agenda de participação social no Brasil e essa agenda contra hegemônica de democracia hoje ela é claramente dependente de uma ampliação da participação no democratizar a democracia o professor Boaventura e eu também colocamos na verdade a questão de que o central para a concepção contra hegemônica de democracia na verdade a maneira como a democracia se relaciona com o sistema político e com a representação e a maneira como a participação vai ser colocada dentro disso a gente achava que na verdade a participação no Brasil ela já estava apontando na direção de uma concepção contra hegemônica de democracia e o que eu acho que esses últimos anos de prática democrática no Brasil colocaram que essa é uma questão contenciosa que está em disputa e que vai ser na verdade determinada pela ação dos atores políticos e dos atores sociais nos próximos anos no país obrigado quero agradecer ao Leonardo da Vritzer por esta reflexão que nos traz sobre a democracia a partir do Brasil e que vem dar continuidade aos trabalhos que já vem desenvolvendo desde há longo tempo com o SESI e em particular com o professor Boventura do Brasil então vamos viajar até à Índia e vou passar a palavra a seguir ao professor Peter de Sousa com o trabalho Recolonization of the Indian Mind Peter de Sousa é professor no Center for Study of Developing Societies ocupou cargos de direção no Indian Institute of Advanced Studies e no International Center of Human Development foi um dos três principais investigadores de um estudo que incluiu cinco países sob o título The State of Democracy em Saudásia tem trabalhado e tem escrito sobre diversos temas relacionados com a democracia e com a democratização da democracia onde se inclui a segunda vaga democracia na Índia a violência eleitoral e suas raízes dálits e discriminação confiança em instituições políticas neste momento o seu principal interesse de investigação centra-se nas ameaças à liberdade de expressão nos sistemas da democracia indiana vamos então à Recolonization of the Indian Mind Good evening it's been a long day we've played our 90 minutes we've done our extra time and unfortunately now we are in penalty time so I'm sorry that I have to impose this on you but let me try and keep your attention I'd like to begin by thanking Boaventura Professor Boaventura Sosa-Santos the Alice Project and Sej for associating me over the last few years with what is a very exciting project mine is a long presentation it has three parts and a lot of what I intend to say has been said in the presentations over the day and Professor Boaventura in a sense has given us that wonderful framework with which we began today's proceedings I hope in my presentation to add a new direction to what is a very exciting conceptual framework and my new direction will not be at that level of abstraction but perhaps a little lower because I want to take us into you know some of the some of the mechanics that today define the politics of Indian society so perhaps moving from from Latin America and Africa and we now try and take the discussion to India I'd like to begin by an essay a lecture actually which was which was delivered by a very eminent Indian philosopher in 1931 a lecture that hasn't received as much attention as it should have but way back in 1931 the philosopher Casey Bhattacharya delivering the Sir Ashutosh Mukherjee memorial lecture spoke of what he called the Swaraj in ideas Swaraj is an Indian word loosely translated as the freedom in ideas and in that essay he lamented that the colonial encounter between India and Europe produced two very disturbing consequences this is 1931 the first consequence that he referred to was called the enslavement of the mind by which he believed was worse than political subjugation because whereas political subjugation as he says and I quote meant restraint on the outer life of the people political subjugation restrained the outer life of the people in the case of the mind slavery begins when one ceases to feel the evil and it deepens when the evil is accepted as the good this is what is so disturbing the enslavement of the mind results in the evil being accepted as the good that's the first harmful consequence the second harmful consequence that troubled him was the replacement of what he called the real mind by the shadow mind and the nature of the shadow mind is that it functions like a real mind except in the matter of genuine creativeness so my presentation today will in a sense engage with the nature of the mind as it has been sociologically produced and reproduced in the colonies in the global south when I read this lecture some years ago I was anxious I was angry and I was curious I was anxious to know whether the process of enslavement had ended now that we were free this was 1931 India gained its independence in 1947 so had the process of enslavement ended or whether it still continued and if it did what would resistance to enslavement look like would resistance to enslavement I'm saying this because in a sense responding to many of the discussions resistance to enslavement would it take the form of a self-conscious nativism would it take the form of a deliberate eclecticism or would it take the form of a constructed cosmopolitanism I'll come to this a little later in my presentation so I was anxious to know how to resist this enslavement of the mind which we now believe is a form of good I was also angry because colonialism had in a sense disconnected us from a rich and vibrant intellectual heritage a heritage which had many schools of thought a heritage which was rich in its epic literature a heritage which has a vibrant folk tradition and a vibrant dissenting culture you must not forget that Buddhism emerged as a form of dissent this intellectual repertoire colonialism had diminished and therefore returning recovering and reconstructing it which is what we want to do is a very difficult task and today in 2014 is fraught with political pitfalls coupled with anxiety and anger I was also curious because I recognize that these processes had existed but why did they happen why did our mind get so enslaved especially a society like India which has had a rich intellectual past do they still persist today and if so in what form have they taken on a different form in the instruments of domination it was this concern which in a sense inspired this paper so now my paper has three parts what I will call the colonization of the mind in the sense it looks at the it very sketchily looks at the literature in the colonies very very almost at random then the decolonization of the mind post independence and really the substance of my paper which is today the recolonization of the mind now I am not going to read the colonization of the mind because we don't have the time but there are just five thinkers whom I have sort of chosen at random from the colonial literature whose ideas I want to take to answer the question does it still persist today and if so in what form in what form are our minds enslaved I turn to K.C. Bhattacharya of course whom I have just quoted an enslaved mind which has produced a shadow mind then we have Frantz Fanon who in a sense makes the argument that it's an illusion to believe that concepts travel from their place of origin and they travel as if they do not have a cultural baggage now very often if we are to decolonize our minds we have to engage with this question of the cultural baggage of concepts when they travel from their point of origin from the historical location in Europe to other parts of the world the other idea I took from who sees the process of colonization as producing a belief that the culture of the colonized was inferior that it was primitive and this feeling of inferiority produced the reaction that we must now adopt the superior culture of Europe from my own little region of India Goa we had Tristan Bragan who was considered as the father of the Goan liberation movement who saw colonization as producing cultural erasure that we lost connection with our cultural pasts and therefore a people who had lost connection with their cultural pasts became a denationalized people they did not have a nation they had lost their nation they were denationalized that was the word he coined from Kenya Gugi actually writes about a literature he has this very interesting story of you know generations of Kenyan people Kenyan intellectuals who go through a course in English literature Milton Shakespeare Keats and Austen and he says a time has come when people have actually begun to see Jane Austen's characters in an African village the quality of perception is so powerful that they actually see Jane Austen who writes about rural England feudal England has produced characters which African intellectuals now find in an African village so and then of course the tragic story of Albert Memi who studies philosophy rejects his Tunisian past tries to become European invests in philosophy wins every prize that there is to win and when the Nazis come philosophy betrays him so this is what colonialism did to the native mind and it made one believe that one's culture was inferior that abandoning was proper that we must now adopt the cultural practices of Europe that if I wanted to be respectable this was the way to go to put it metaphorically we had to wear a top hat and a tail coat if we wanted to go to the races so complete was the indoctrination that we now began to see English characters in an African village so from identifying these four or five features of the colonial impact I now move to the second part of my paper which is the decolonization if this is what colonialism did to our mind how do we decolonize this mind I think in India we would find three strategies of decolonization the first is a comprehensive strategy of producing an alternative educational structure Gandhi and Rabidranath Tagore tried to do that Tagore set up an alternative university Vishwabharati which has now been in existence for many years and you know Amartya Sen Satyajit Ray our great filmmaker Mahashweta Devi our great writer are all products of Vishwabharati but Vishwabharati today is in a crisis I say this very deliberately because we are trying to think of an alternative university and here has been an experiment of an alternative university given university status in 1951 and those who have studied there in its glorious years talk of a wonderful experience of education which was rooted in agrarian society which was experimental where classes were held under the tree but today the university is in a crisis so we have to understand why that was one strategy the dominant strategy of decolonization was actually with incremental changes the government of India set up many commissions and these commissions were not very they thought that if we just change a little bit we change our textbooks we make it much more nationalist we will be able to produce a nationalist curricula but we adopted the same northern templates and those templates today have made us ripe for the recolonization of the mind the third cluster which hasn't had much much purchase in India was to in a sense reject the European completely and produce an alternative humanities and social science project but this hasn't been very successful so the second part of my paper which I won't read is really looking at the fact that the decolonization process in India has been very feeble so a lot of what colonialism did still persist still continues we are still fighting the battle like you are in Latin America we are still fighting the battle of the enslavement of the mind we this enslavement has been so subtle and so devious that we don't even recognize it and it not only has it been so subtle and so devious it is it is it is so comprehensive now I have I have these two sections the colonization of the mind and the decolonization of the mind were really a prelude to the substance of what I want to say today and I'll try and be brief it's the recolonization of the mind and that's what I would like to see as adding a little bit to the framework that Boaventura presented in the morning while these old battles of the mind are being waged a new front has opened up in recent years if the earlier battles of the mind were about an inferior culture and civilization which the colonial subject had to reject the new battle of the mind is about inferior development strategies that the new nations have selected if the earlier relationship of domination was to establish the superiority of colonialism the new relationship is to establish the superiority of the ways of global capital in the present globalized world and I really think we need to map this sociologically in terms of political economy in the present globalized world the interests of global capital enter and take over the production of knowledge they control our perception and they control the direction of policy making in the public sphere and I'm going to show you how this happens so today in the rest of my paper I'm going to there are two parts to my argument the first is to show how global capital establishes the inferiority of alternative ways the ways that we are struggling to establish and the second is how global capital takes over our public mind takes over the making of public spaces and I'm going to do this with three illustrations three stories which I've just picked up very recently the first story is an article which was published by the director of the Indian Institute of Technology in Chennai now as those of you who know a little bit of India know that the Indian Institutes of Technology are the most prestigious knowledge producing institutions in India if you can get into the Indian Institutes of Technology as they say your life is made hundreds of thousands of students spend years preparing for it from class 8 to class 12 they're only preparing for the sentence exam the director of the Indian Institute of Technology Madras on the 24th of June in the Indian Express wrote an article titled Left Out of The Rankings in which he challenged the international now I'm going to be presenting to you the ways in which global capital dominates our mind okay the first instance is it dominates our minds by giving rankings to universities across the world so he challenged the international methodology used to rank universities this has never been done we accept that methodology his argument was that certain parameters are included in the methodology while other parameters which we consider valuable for our national development are excluded how were these parameters chosen how does the ranking methodology choose its parameters who decides this according to which set of guidelines this is very opaque we really do not know how a university is ranked I mean there are you know citation index and how many professors are getting how much money etc but for example in the Indian case the entrance exam to the IITs is an extremely competitive exam and if to get into an Indian institute of technology you don't need family wealth and you don't need social power which are elements that are required to get into the Ivy League who rank among the top 10 universities in the ranking system because you may get a very high SAT score in the American system but you also need to have money and you also need to have very good references all three count in getting into an Ivy League university so is an Indian university superior because it only goes by the performance in an exam it doesn't matter who you are you may be the child of the prime minister you will not get in if you fail badly in the entrance exam whereas the president of the United States can get into an Ivy League university but this doesn't enter your ranking if you actually begin to map this data set you will see that the matrix for admissions is made up of three components SAT scores available finance most American students exit these universities with huge debt hundred two hundred thousand dollars and networks if you go to the right schools the chances are you will get into the right universities this is also true of Oxbridge now another aspect which doesn't get into the rankings is the debate that is taking place in the global south South Africa India Brazil of education as a public good this is a very important debate that it is the duty of the state to fund higher education but does this get into the rankings no in India to get into a university there are people who come from disadvantaged sections are given certain preferences we have a quota system and that quota system has transformed our education the classroom the curricula the university structure does this get into the ranking methodology no so first case of how the ranking methodology dominates every policy planner in India is today saying why don't Indian universities feature in the rankings Indian universities come 100 150 they don't come in the top 50 if they make it to the first 100 there's a lot of celebration the newspapers show it on headlines it's a big event but we need to engage with the matrix we need to engage with the values that underlie such domination of our thinking let's take the second case this is more pernicious the second case of how global capital enters our thinking is the global consultancy firms in the whole discussion today the global consultancy firms have not entered our discussion the global consultancy firms dominate our policy making I would welcome people from all over the world please begin to map this exercise for example in India a major consultancy group one of the big five had a presence in India's planning commission which is a major institution of developmental planning and a presence in the reserve bank of India not only that you begin to see members of the Indian civil service the senior civil service retired taking early retirement and joining the consultancy firms so you begin to see a lot of our policy making emerging because of a very cozy nexus that has emerged between civil servants and consultancy firms now you will say well that's competence because but a lot of it has to do with the nexus that has emerged when Indian ministries put out a global tender for for example they want advice on extractive industries the consultancy firm wins it over knowledge institutions of the earlier kind universities research institutes research institutes also submit the quotations but they lose to the consultancies and why this is very interesting the consultancies when they put in their bid they do not cost the human professional time that is given they put it as zero so the most highly paid the most highly paid people in the world today are not their time is not charged for the consultancy they actually offer it free so that they win the tender and get access to all the information of the ministry all the information that so when your extractive industries are handed over to so and so corporation the corporation is paying for the time because the consultancy doesn't charge for it but charges the corporation very high rates $200,000 per day or whatever it but the government doesn't pay so they win it because they're the lowest tender these are little strategies that you so far the evidence is only anecdotal it's not evidence that you know based on some elaborate research but it's for a community like this that needs to start documenting this in different regions of the world so what do they get they get access to data and they get access to networks and through this they begin so that is why you find that suddenly the consultancies are giving advice on airports on water on minerals on oil on health services on education on every conceivable government activity and if you again map it you will see the five or six big global consultancies which are doing this not only that they also then begin to run seminars write policy reports produce analytical templates foreign study tours they begin to create a set of activities by which our policy makers begin to see the world I mean I have sat on some committees Ministry of Culture and Ministry of Culture wants to know how to document India's languages so the committee suddenly from the government side the government officials have said why don't we get so and so consultancy to tell us how to do this for culture for India's languages so I of course threw a fit and I said no no they will give us the template once they give us the template we will of course take it over but through this you get proximity to government so they begin to dominate the way we see things our set of beliefs our understanding of how to grow our economy of how to divide the benefits of that economy and this has been happening very systematically and very surreptitiously over the last 20 years the consultancy firm is what I call the trojan horse of global capital they have colonized our policy space now the third example and this is really you know I mean I would like to present it and I can't give it in all the details because I'm involved but we have in India we have training academies for civil servants for high civil servants so there's one for the police there's one for the income tax there's one for the administrative service I'm on the committee that is supposed to design the training program for the senior administrators and when I go to these meetings I've tried to give alternative agendas it doesn't work not only doesn't it work I mean at one meeting I discovered that American leading American universities have offered to train our administrators for free they have given high professional time free gratis two days gratis I have tried to send the administrators to Brazil to study Brazil or to study Indonesia but they go to New York and they go to London so you know we are up against ways in which the global capital is beginning to dominate our policy making not just as policy making but the epistemic space that policy making draws from but these may seem as isolated events you may treat them as just anecdotal evidence it is anecdotal because there's been no systematic study so treat it as a set of propositions that have to be investigated but just as during the colonial time the institutions of knowledge were doing it to serve the interests of the colonial regime the knowledge institutions today are serving the interests of global capital they infiltrate our minds and determine the way in which we see the world now not only are they determining the way in which they see the world they have now become very bold in running the public debate I mean I'll give you an example India has just had a major general election where there's been a change of government now the previous government actually followed a policy of rights based development so one of the most recent legislations that the previous government did was to pass a legislation on the right to food food security act it was called the food security act today global capital the moment that bill was passed the day the bill was passed the Indian currency fell by 12% of its value because global capital said this is too much of a burden for the public finance public finances could not bear the burden of meeting the hunger requirements of a few hundred million people global capital is not interested in such altruistic measures in fact a friend of mine told me he was mapping the debate in the newspapers and he said you know over the last one year in India there has been a discussion which says that in India there is a policy paralysis these are the key words policy paralysis and you know government is not taking a decision it doesn't have the courage there is a policy paralysis so he mapped it in the newspapers and every time he found the word policy paralysis it referred to policies relating to capital relating to corporate interest there was no discussion of policy paralysis on hunger on education on medical benefits on that there was no policy paralysis on opening up the economy to foreign direct investment there was policy paralysis on policies for the extractive industries so you see how the language is being dominated you know what may seem to be very innocent is very pernicious because our language has been taken over the ways and today people are arguing saying reverse the food security act so hundreds of Indians India has a serious problem of malnutrition and a serious problem of hunger hundreds of millions of people go to bed every day hungry but this is not part of our public debate our public debate is how to grow the economy through fire foreign direct investment now who are these institutions that are producing this knowledge that is dominating our minds so far I have been making a general argument and you will ask me who are these institutions I mean it's fine okay this is a general argument but name the enemy they are the investment banks we really haven't begun to map what the investment banks are doing to our countries they are the large global consultancies they are the multilateral financial institutions and they are the credit rating agencies I mean we really need to look at the impact of the credit rating agencies I mean you know we've been talking in general terms and somewhat philosophical terms and necessary to produce an epistemology of the south but we need to understand what a rating agency can do to an economy I mean I was talking to serious senior people in the finance ministry and they have sleepless nights if India's rating drops to junk millions of dollars will leave the economy because global capital has told its investor the managers who manage their investment that if the rating drops by 2% you have to take your money out of the economy and you take your money out of the economy and the whole public finance system goes into a crisis now this is a big economy like India and policy planners have sleepless nights worrying about what rating agencies France had that problem I mean France had the problem when they recently had to the rating agencies threatened to reduce France from a triple A rating to a double A rating so you know we need to know so I really want to argue and I want to do it somewhat polemically that it is Wall Street that governs the world not Washington you know in fact increasingly the US president is looking like the British Queen nominal figurehead he's argued about reduction of compensation packages of Wall Street and he took a beating so why is this happening the first site is to look at the institutions of higher education they and now I'm really talking about the elite institutions it's very important to see how the elites from where are they coming and how are they being recruited to become the spokespersons of global capital if you look at the institutions of higher education we begin to see a very cozy relationship between the educational institutions these four or five consultancies rating agencies investment banks etc and we begin to see the products of these elite institutions the products of these elite institutions being recruited by these institutions of knowledge and that's beginning to happen in India as well so our curricula is changing Matar Nusmo Boa has in a very fine essay on the university at the crossroads actually mapped this out where universities are now what he called have become multinational corporations this is happening in India all our new institutions are all technological institutions even our new universities have got have got courses which have to do with instrumental knowledge Matar Nusmo has lamented this when she spoke to the Association of American Colleges where she said a very very interesting turn of language she says the education of sympathy is being repressed once again today as arts and humanities programs are an increasingly big cutback in schools in many nations in favor of a focus on technical and scientific education this is happening right across the world now there is another very interesting sociological process and I would again urge people to document it you know when we when we went to university and this is during the you know the exciting 70s and 80s young people acquired their politics after three years at university you know by the time they reached the second degree they had already been politicized so you know global issues were important issues whether it was Vietnam or Nicaragua or you know Camp David Accords they were our concerns you know you may be sitting in an Indian university but you were concerned about Palestine today global capital is smarter than that they have begun to recruit the best students from the elite universities straight after the first degree so if you look at the size of these consultancy firms 150,000 you know human beings they are coming straight out of the leading universities so before they get politicized they get co-opted and this is beginning to happen as well so where does that leave us our minds have been recolonized and our minds have been recolonized because our policy spaces have been taken over our policy spaces have been taken over because of a co-see relationship between the university and these four or five knowledge producing agencies the investment bank the consultancy the ratings agency the multilateral institution and therefore we are actually in a difficult time let us not get distracted I will just conclude in two minutes one minute let us not get distracted by the argument that there are many logics of global capital there is the Scandinavian logic which is welfarist there is the Japanese logic which is paternalistic this is the kind of question you may ask oh but you are talking about one logic of capital there are many logics of capital there is the Scandinavian logic there is the Japanese logic which is paternalistic there is the South European logic which is much more state centric now while all these logics may have a certain historical location they in a situation of conflict lose out to Wall Street the logic of Wall Street is the logic that drives global capital I mean look at Finland's loss of Nokia look at Greece being beaten to its knees look at Japan abandoning its practice of lifelong security look at the inequalities that are rising in India and China these are being driven by the logic of Wall Street a discourse elite has emerged this is my last paragraph let me read it a discourse elite has emerged that dominates the production of the public mind what they recommend dominates our mind space in fact their view of the world has become normalized and this is what is alarming because what is ideological is being presented as if it is being based on evidence on an evidence based policy framework in fact my recolonization of the mind will be read as too ideological by the leaders of the new public discourse they will see me as yesterday's person whereas in fact it is the other way around and we can only demonstrate this by winning the battle and to win the battle we have to produce counterfactuals we have to produce cases like the cases I've cited because each side must produce that to actually begin to decolonize the mind today we must decolonize it so that we in a sense are able to overcome the feeling of inferiority and the desire that the colonizers have actually been able to produce today the recolonization of the mind is faced with that kind of battle thank you thank you Peter neste momento para além de todos os desafios que estas três apresentações nos trouxeram e que são muitos e com certeza terão despertado imensos comentários reflexões perguntas desse lado nós temos o desafio de termos marcado daqui a 25 20 minutos o concerto do pianista António Pinho Vargas no Museu Machado Castro que além de ser um investigador do SES é um dos mais reconhecidos pianistas em Portugal de maneira que tendo ainda que me sobrar um ou dois minutos para dar algumas orientações em relação a como o trabalho vai ocorrer amanhã eu não querendo impedir de maneira nenhuma que venha pelo menos algumas perguntas desse lado vou apenas aceitar se calhar umas duas perguntas e peço-vos que sejam breves e penso que ainda teremos mais dois dias com vários momentos não só de plenárias amanhã de sessões paralelas em que nos encontraremos todos de convívios nos momentos sociais que serão também períodos para reflexão e para debate onde poderemos dar continuidade depois também às discussões ainda assim vou abrir o espaço para pelo menos umas duas perguntas sendo que tenho que sair daqui porque não vejo quem é que está desse lado eu queria levantar oi melhorou está muito próximo uma questão que Leonardo levantou sobre a participação democrática sobre a participação democrática do Brasil que Leonardo levantou realmente é uma inquietação Leonardo eu queria problematizar que realmente conforme seu estudo houve uma participação efetiva a partir dessa gestão do governo Lula de conferências enfim outras formas e conselhos somente em 2010 fizemos mais de 70 conferências no interior do Rio de Janeiro por exemplo que eu estava na época no Ministério da Cultura e depois indo para as ruas entrevistar esses jovens nos protestos eu percebi mais do que a ansiedade de participar mas é o que efetivamente essa participação resulta então me parece que é um dos limites que você até mesmo apontou nós temos o Ministério das Cidades então portanto mobilidade urbana temos uma série de soluções já pensadas no Ministério Secretaria Nacional de Mulheres Secretaria de Juventude a Secretaria Geral da Presidência criou o participatório para ouvir a juventude o Participa BR no entanto muitas das questões que os jovens colocaram nas ruas e colocaram nesse participatório recentemente são questões que já foram apontadas inclusive anteriormente em conferências e tudo mais então me parece talvez a inquietação maior no caso brasileiro não seja exatamente a participação a escuta mas o que fazer dela efetivamente é que força temos com uma bancada ruralista enfim evangélica com o presidente de comissão de direitos humanos e que também sua questão apareceu na rua contra casamento gay e outras tantas questões que a gente viu que não saem do papel e da escuta e dessa participação então eu queria escutar um pouco qual a sua opinião sobre efetivamente essa força que nós temos no caso brasileiro para esse congresso fazer funcionar e virar realmente uma política dessa tal dessa tal participação eu vou só pedir às pessoas que façam que sejam breves porque de facto estamos mesmo muito condicionados em termos de tempo é uma pena porque essa mesa precisava de muito mais debate e eu queria apenas perguntar então comentar muito bom eu gosto muito da sua exposição nós estamos no mesmo problema com as universidades no Brasil eu penso que se há alguma hegemonia boa boa não sei se ainda está aí são as universidades nós somos pequenos fóruns e não é à toa que a gente sempre encontra as mesmas pessoas quando a gente vai encontrar porque como diz a menina não cabemos cabemos todos numa van não é porque na verdade nós somos contra-hegemônicos nas universidades esse é o único comentário eu quero fazer uma provocação a José Monedero e aí em espanhol quítate quítate isso porque é directo que fazem os indignados com a recuperação da política por a conquista dos espacios públicos e a possibilidade de conquistá-los junto a governos ou seja a famosa em Brasil a experiência que a sinergia entre um projeto político de um governo popular e democrático com um movimento social não instrumentalizado autônomo e crítico a producido muitíssimo mais avanços e eu contava hoje na hora de almoço e quem financia o primeiro foro social mundial em Porto Alegre não foram as ONGs foi o governo do estado do Rio Grande do Sul ou seja plata pública e por tanto uma sinergia entre o interesse do foro social mundial com uma política pública qual é a possibilidade de recuperar a política porque se não é como Wallerstein diz 40 anos do neoliberalismo fez com que se desacreditaram não se desacreditaram não do estado se desacreditaram quando o governo usa algum espaço público em favor do povo é aí quando a elite se desacredita porque eles querem o estado e nós estamos abrindo mão do estado fazendo movimentos paralelos indignados com muito louvor me parece lindo mas como fazemos vamos mudar o mundo sem tomar o poder não sei se a ordem que nos abre bom eu vou responder muito rapidamente não existem eu sou um defensor das conferências nacionais acho que existem conferências nacionais acho que elas mobilizam um certo campo importante sem nenhuma dúvida cria uma certa agenda da sociedade civil para o estado uma agenda conjunta entre estado sociedade civil que eu acho que é muito importante mas eu acho que isso ocorre fundamentalmente na área de políticas sociais o que é bom não estou dizendo mas eu acho que existe um conjunto de outras áreas de políticas públicas que tem que ser democratizadas no Brasil e que precisa das conferências nacionais mas também dos conselhos mas também de uma série de outras formas de participação serem estendidas para essas áreas entre as quais eu nomeio a infraestrutura em relação ao congresso o nosso congresso é muito ruim mas e podemos culpá-lo de muita coisa né mas vamos olhar também para o executivo vamos olhar para a capacidade do executivo de implementar essas políticas e essa pesquisa do IPEA que eu acho que é muito interessante mostra que a nossa capacidade de implementar decisões das conferências nacionais é relativamente baixa né só na área de políticas sociais 60% em pesquisas que nós fizemos com atores que vão às conferências nacionais 30% deles acham que foram a mais de uma conferência nacional acho que o governo federal implementou alguma das suas decisões tá então e eu acho que eles não estão muito errados eu acho que está um pouco as pesquisas com gestores mostram isso também é interessante no entanto que o congresso também implementa algumas então no levantamento que nós fizemos 7,1% dos projetos de lei que existe no congresso nacional hoje estão relacionados a decisões de conferências nacionais isso também não é pouca coisa se a gente pensar o congresso que nós temos no país né então o que eu te digo é o seguinte nós temos um problema de efetividade e nós temos um problema de escopo ou talvez ao contrário nós temos um problema de escopo e um problema de efetividade eu acho que o centro das políticas do governo federal nos próximos anos estarão ou estará nas áreas de infraestrutura né e aí não dá para você construir Belo Monte como se você tivesse em plena ditadura militar né o canteiro lá foi feito pela Camargo Correia da mesma maneira como ela faria em 1975 então isso é um problema e é um problema que o governo tem que tratar e tem que usar exatamente um governo que tem a tradição que tem na área de democratização das políticas urbanas ele constrói uma cidade de 40 mil pessoas na Amazônia como se nós tivéssemos na ditadura militar então existe de fato um problema aí que é como que as práticas políticas que estão no campo da esquerda democrática que emergiram na nossa democratização né como que elas vão entrar em áreas que tiveram excluídas das quais elas tiveram excluídas e não é só a infraestrutura a política econômica e um conjunto de outras áreas né então eu acho que esses são alguns dos dilemas acho que o projeto lei 8243 reconhece isso né reconhece que a participação no Brasil tem que ser ampliada para além das áreas de políticas sociais a gente viu a reação que isso causou na elite na imprensa conservadora e tudo mais porque eu acho que aí sim pode eventualmente existir um projeto de real democratização do Estado brasileiro há uma imagem que me preocupa e é a da mosca chocando contra o cristal e chocando contra o cristal e chocando contra o cristal eu comecei antes definindo que que resumia a minha conferência dizendo que era a nostalgia ou a melancolidade contra a desobediência e como havia explicaciones e argumentos que nos llevan a la melancolidade e outros nos teñen que levar a la desobediência há um exercício muito interessante que é comparar as duas películas que fez Oliver Stone sobre Wall Street entre a primeira e a segunda e na segunda há uma escena onde saiu o protagonista Michael Douglas de la cárcel depois de estar 10 anos e ve todo o escândalo de Lehman Brothers e comenta por a mitad de lo que están fazendo estes não, por a cuarta parte de lo que están fazendo estes eu estado 10 anos na cárcel é a dizer que há habido um deterioro creciente de algumas coisas e se han convertido en sentido comum coisas que para a gente máis maior eram intolerables creo que é o que explica a frase de Jameson que se lhe ha apropiado Sisek cando dice que a cualquera de nós nos resulta máis fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo porque somos incapaces de representarnos unha alternativa a lo que está ocorrendo e por isso eu dizei antes que tenho o firme convencimento de que todos nos temos feito neoliberais é a dizer que temos interiorizado unha serie de comportamentos a veces sem darnos conta se a gente que queremos de repente opta por unha opción laboral que vemos que non tem espaço e nos dizemos non faça isso bueno, matrículate en filosofía pero tamén en outra coisa de a que podes comer é a dizer vamos interiorizando de alguma maneira esos presupostos neoliberais de facernos empresarios de nosos mesmos e iso nos leva a unha pergunta que Boaventura esta mañana facía e que eu me la echo moitas veces onde frenas os circuitos de reproducción do capitalismo hoxe em dia onde os frenas? en unha huelga general? non as han descontado en unha manifestación? non as han descontado en as elecciones? non a non ser que realmente en as elecciones disputas algo que non seja votar a Coca-Cola ou a Pepsi-Cola é a dizer que as elecciones que realmente son competitivas son as de América Latina non é igual votar en Ecuador en Bolivia Alberto Acosta dice bueno máis ou menos se teria que discutirlo ou ha sido tradicionalmente agora igual já non pero si que ha supuesto en algún momento opções moi diferentes de hecho tan era así que se movilizaba a lo que chamamos o imperio para apoiar un candidato e non a outro se de repente vemos que nestes países o imperio non se moviliza para apoiar un candidato é que entón já si outra vez se ha convertido a política seja en Ecuador en Bolivia en Venezuela si que se ha convertido outra vez en elegir entre a Coca-Cola ou a Pepsi-Cola pero se o imperio segue movilizándose non exageremos por tanto fijaos unha das perguntas é onde detenemos os circuitos de reproducción do capital e aí vamos a tener que pensar por exemplo o exemplo de Grecia é moi claro en vez de fazer 30 huelgas de un día hace unha huelga de 30 días é a dizer temos que ir pensando outro tipo de elementos que realmente consigan a frase que he dicho que o medo cambie de bando conseguimos en Europa direitos sociales porque as luchas de ayer son os direitos de hoxe e as luchas de hoxe son os direitos de mañana a derecha en Europa nos anos 30 se hizo fascista nos levou a unha guerra foi derrotada e foi a partir de esa derrota que se construiu a Europa social onde por un lado os antifascistas estaban redactando nosas constituciones a italiana del 48 la francesa del 46 la grungesets la lei fundamental alemana del 49 as estaban redactando os antifascistas e además estaba o medo da Unión Soviética o cual construiu esa imagen que o medo había cambiado de bando e portanto o capital teve que ceder foi a unha 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 soviética no ano 91 e desaparecer ese medo e o medo empezamos a tenerlo nosa o segundo elemento importante sempre chegamos a o mesmo é un elemento de conciencia é que é absolutamente evidente é a dizer en que ha metido máis dinero Estados Unidos para frenar algo de Venezuela para frenar Telesur por exemplo que despues ha sido un proyecto fallido porque Telesur se ha convertido en unha televisión de partido e portanto non tiene esa fuerza tampouco subversiva bueno agora me lo vas a decir a mi é a dizer que Telesur a menudo en vez de alimentar unha diferencia ideológica pois o que face é dedicar máis tempo a contrarrestar a influencia ideológica de la CNN e iso pode ser loable pero al final non é eficaz porque a gente non ve CNN perdón a gente non ve Telesur igual que non leemos ningún periódico de partido porque é moi aburrido leer un periódico de partido é infumable bueno pois en o momento en que non seamos capaces de crear medios de comunicación que non sean de partido pois tamén a conclusión será que non sean eficaces eu he chegado a la conclusión hemos chegado a la conclusión nosotros en España antes de poner en marcha esta aventura política que insisto está generando mucho mucho ruido mucho nos están atacando con todo eu antes de ayer dije en unha das televisiones máis importantes de España que me preguntaron por os ataques dije que habíamos decidido os lunes miércoles e viernes ser de la organización terrorista ETA los martes jueves e sábados íbamos a ser chavistas furibundos e los domingos como somos un país de tradición católica íbamos a descansar nos atacan con mucho con mucho porque realmente estamos ayudando a cambiar el sentido común e que hemos hecho para cambiar el sentido común insisto situarnos en los órganos de reproducción de las ideas nos hemos ubicado en crear nosos propios medios de comunicación donde en ese debate político que hacemos no hay debate que no invitemos a la derecha o que no invitemos a la socialdemocracia sempre porque é unha manera tamén de debilitar sus argumentos e despues como dixía antes hemos dado el salto aos medios de comunicación oficiales e escribimos en la prensa e escribimos libros para que nos entienda a la gente non para que sean libros que solamente nos lean académicos e digan que listos sois sino que intentamos traducir la academia a un nivel máis amplio porque senón é imposible que podamos competir agora bien insisto é unha cosa que le he aprendido eu recuerdo que tive un debate con John Holloway en el entorno de un foro social mundial eu había cenado la noite antes con ele e eu le había dicho que eu estaba trabajando de asesor del presidente Chávez le conté ele me contaba sus diferencias su concepción zapatista e al día siguiente tuvimos un debate onde volvimos a chocar e no debate eu le dije señor Holloway acaba de ganar acaba de ganar Evo Morales as elecciones en Bolivia e eu le pregunté que tiene que hacer o gobierno de Evo Morales con os hidrocarburos deixarlos ásas multinacionales dárselo ásas trabajadores do sector nacionalizarlo para poder redistribuir a renda e recuerdo que Holloway me dijo eso responda ser usted que asesora a presidentes aquella resposta me entristeció porque era como que non nos interesaba realmente gobernar me pareció que era como que hago me quedo en los caracoles zapatistas que son la isla de la dignidad de México ahí me quedo ou intento realmente hacer políticas públicas para cambiar el país nosotros entendimos que queremos hacer políticas públicas nosotros estamos en la lucha en la calle estamos en los desahucios estamos en toda la manifestación que hay pero queremos hacer políticas públicas para que no tengamos que estar 24 horas al día siendo militantes en la calle contra la policía necesitamos políticas públicas ahora bien hemos aprendido yo eso lo he aprendido de mi experiencia en América Latina que si tú no tienes una tensión muy fuerte en la calle de la ciudadanía el Estado te termina devorando y eso lo he aprendido yo soy profesor de teoría del Estado no creo que el Estado sea toda la discusión de la izquierda ha sido muy torpe he entendido dos cosas primera y me callo primera que he entendido es que los neoliberales primero se hicieron con el aparato del Estado y desde el aparato del Estado desmantelaron el Estado Social no nos engañemos hemos sido muy tontos y durante 20 años hemos estado diciendo los neoliberales quieren acabar con el Estado mentira mutaron el Estado no acabaron con el Estado sino que se hicieron con el poder del Estado y desde ahí desregularon cambiaron la redistribución de la renta hicieron aparato del Estado al servicio de sus intereses por tanto tomemos nota y ahí la lectura que yo saco es tenemos que hacernos con el aparato del Estado pero también he entendido en América Latina que si tú no tienes tensión desde afuera el Estado te termina devorando las deudas entras en el coche por el piso de abajo subes al ascensor firmas todo el día no ves a la gente y al final te termina devorando yo la conclusión que saqué más hermosa es una cosa que dijo Sacha Llorenti el que era el ministro de relaciones con los movimientos sociales de Bolivia en un acto que organizé en Madrid que él terminó diciendo los indígenas en la calle dijo textualmente joden la tarea de gobierno los indígenas en la calle el pueblo en la calle dificulta la tarea del gobierno pero por favor que no salgan de la calle la conclusión fíjense ustedes o fíjense vosotros es que tenemos que mantener esa tensión el problema principal es que delegamos la política yo no soporto a la gente que en España dice unidad 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 de la izquierda esa gente que dice eso que parece que es bonito te está diciendo que delega en ti la unidad es mentira es mentira la gente cuando delega la política sabéis que ocurre que le exige a los políticos que sean muy ideológicos y muy flexibles muy firmes y muy sencillos que no ganan dinero pero que tengan una vida digna es decir exigen cosas que son imposibles de cumplir insisto lo que he dicho antes que no sé si he insistido lo suficiente si delegamos la política no hay solución en nada por tanto el corazón de la respuesta es volver a repolitizarnos es decir volver a recuperar lo político no en los partidos no en el estado sino recuperarlo como ciudadanía y luego ya veremos como lo organizamos y por eso he insistido que no se me ocurre ninguna otra solución que abrir procesos constituyentes donde a través de esos procesos constituyentes la ciudadanía entienda lo que hay y lo que no hay que es lo mejor de los presupuestos participativos decide sobre el gasto pero no creas que esto es infinito decide sobre el gasto real porque si no hacemos ciudadanos caprichosos el ciudadano que delega la política es un ciudadano caprichoso en un gobierno de derechas o en un gobierno de izquierdas y al final conduce a fórmulas de autoritarismo aplausos Obrigado.